Olha aí pessoal, o verde que a gente criou, como ficou bonito na parede aqui de casa. Esse trabalho aí você pode ver no próximo vídeo que vai ser postado. É facinho de fazer, também em baixo custo. Gostou do verde? Então bora aprender! Você quer aprender como fazer uma tinta verde bonita, aquela assim que tem aquele tom que você fala caramba! Que verde lindo! Que fique um verde assim na medida certa, nem muito vivo, nem muito apagado. Vamos aprender a fazer aqui no Faz em Casa, que é bem estar a baixo custo, de forma simples, com materiais aí mais em conta. Não é todo mundo que pode comprar uma tinta na cor que quer pra passar em um pedaço da sua casa, né? Então a gente costuma usar o quê? Os pigmentos, né? Esse xadrez aqui, ou então esse coral, o que você tiver acesso. Pra fazer esse verde bonito aí, da foto, nós vamos fazer uma misturinha. Tinta branca, geralmente a gente tem uma sobrinha de tinta branca em casa, né? Ou se for comprar, compensa mais comprar tinta branca. Eu tinha um pouco aqui. E eu vou usar ela como base pra fazer a tinta que eu vou utilizar aqui, o verde bonitão. Vamos lá? Essa tinta tem diluição em água, então primeiro eu vou fazer essa parte e misturar bem pra depois a gente começar a colocar a cor. Pra fazer essa cor verde que a gente tá querendo fazer, você vai precisar primeiro, é claro, do verde. Pra gente ter como base. Vai precisar de um marrom ou um preto, os dois funcionam, tá? E vai precisar de um amarelo ou ocre. No meu caso aqui é o ocre. Não sei onde é que tá escrito, mas esse aqui é o ocre, tá? Que é aqui, ó. Bem aqui, ocre. Primeiro nós vamos colocar o nosso marrom ou preto, pra dar uma escurecida, uma fechada nesse branco. Só um pouquinho. Mexeu. No meu caso aí foi insuficiente, ainda tá muito branco, então vou colocar mais. Agora sim, saiu do branco. Foi pra um marrom claro. Mexe bem. Ficou tipo um caque. Bonito também, hein? Esse aqui fica bom numa parede. Agora... É a hora do verde. Vamos pôr o verdinho pra começar a transformação. O verde vai bastante, né, pessoal? Afinal é a cor que a gente quer. Vamos misturando. Vamos misturando. Bom demais mexer com tinta, né, pessoal? Fala a verdade. Mexe bastante. Já tá ficando um verde mais fechadinho, né? Não é aquele verde aberto. Que é essa a nossa intenção mesmo. Eu quero mais escuro verde, então eu vou colocar mais verde, tá? Como você chegar nessa parte aqui, que pôs o marrom ou o preto e pôs o verde, você consegue dosar o escuro desse verde também com o marrom e com o preto. Que é o que eu vou fazer aqui. Cheguei nesse verde aqui e eu vou escurecer ele um pouquinho com o meu marrom. Pra ver se dá o efeito que eu quero. Vamos lá. O marrom fecha a cor do verde, tá vendo? Mais um pouco. Muito bom. Agora, pra dar o toque final, que deixa aquele verde bonito que vocês querem aí fazer em casa, vamos colocar o amarelo ou o ocre. Aí é só um pouquinho. Pra dar aquela nuance diferente do nosso verde. Mais um pouquinho. Olha aí, pessoal. A nossa cor ficando pronta. Quanto mais você mexer, é melhor. E esse aí é aquele verde chique que você vê aí no Pinterest, nos canais de decoração. Tem vários nomes esse verde aí. Mas olha só, gente. Olha que coisa maravilhosa. Dá pra ver? Eu vou pôr uma lousa aqui pra vocês verem. Olha que verde bonito. É isso aí, pessoal. Facinho de fazer. Depois vejam o resultado aí. No final do vídeo, você faz em casa aí com poucos ingredientes. Uma cor bonita, uma cor diferente aí que você vai ter orgulho de olhar. Tá bom, pessoal? Gostou desse tipo de conteúdo? Dá uma curtida pra incentivar a gente a produzir mais e dividir o conhecimento com vocês. E se inscreve pra mais conteúdo como esse. Valeu! Tchau! 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 E aí